Galera, segundo rumores, o Lex Luthor desse novo filme do Zack Snyder, Batman v Superman, Dolph Justice, terá cabelo. Ou seja, ele não será careca com a versão que a gente tá mais acostumado, né? Tanto nos gibis, quanto nas animações, nos filmes também. E também não vai estar usando aquela peruca ridícula que o Gene Hackman usou nos filmes com o Christopher Reeve. Não, aquilo não, aquilo é muito feio. Não, o personagem terá cabelo mesmo e será uma cabeleira vasta e dourada. Ou seja, o intérprete do Lex Luthor nesse novo filme é o Jesse Eisenberg, que você conhece do filme A Rede Social, que conta a história dos criadores do Facebook. E assim, cara, o grande lance é o seguinte. Pô, cara, o Jesse Eisenberg, a gente já tinha dado esse plá aqui no Poltrona Pop em 31 de janeiro, a gente disse no Drops 84, que ele parecia muito com a versão jovem do Lex Luthor criada pelo Ed Barrows, que você tá vendo aqui no detalhe. E assim, realmente, ele parece um pouquinho. Só que essa era uma versão jovem do Lex Luthor. A gente acredita, agora sabendo que o Jesse Eisenberg não vai mais raspar a cabeça, né, pelo menos no início do filme, a gente acredita que o Zack Snyder vai beber da mesma fonte que ele bebeu pra criar o Homem de Aço, né, no filme do ano passado, que é o gibi Superman O Legado das Estrelas, escrito por Mark Waid. Ninguém mais, ninguém menos do que o velho Waid, cara. O cara é o papa, né, quando o assunto é Superman, o Mark Waid. E assim, nessa série de gibis, o Lex Luthor tem cabelo, porém, no final, ele perde a cabeleira, a vasta cabeleira. Será que Jesse Eisenberg, no final desse filme, vai aparecer careca? Será que o Lex Luthor vai ficar o filme todo com o pelão e depois ele vai e perde as madeixas? O que será que vai acontecer? Será que o Zack Snyder vai beber dessa fonte? Eu acho que vai, hein, tenho quase certeza. Ele já bebeu uma vez, por que não vai beber de novo? Não deixe de se inscrever no nosso canal e de curtir nossa fanpage no Facebook. A gente se vê amanhã.